Nós damos início ao Encontro de Valor Abade 2022 para vocês. Nunca é demais lembrar a grandeza de nosso setor, que faturou em 2021 o valor total de R$ 308,4 bilhões, o equivalente a 5% do PIB nacional e 52% do canal alimentar de varejo. Vamos dar andamento à fase de premiação do fornecedor nota 10. Música Música